Bom dia, graças e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, o nosso exemplo, mandou que nós orássemos ao Pai no Seu nome. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, versos 13 ao 14. O Senhor fica decepcionado quando nós, Seu povo, estimamos a nós mesmos como de pouco valor. Ele deseja que a sua igreja escolhida, a sua herança, se avalie pelo preço que Ele deu. Qual foi o preço que foi avaliado a igreja de Deus? O precioso sangue de Cristo. Deus queria a sua igreja. Se Ele não quisesse a sua igreja, Ele não enviaria Seu Filho para uma missão tão dispendiosa. Deus mandou Seu Filho para nos retimir. É porque nós temos, para Deus e para Jesus, uma utilidade. E Deus agrada-se muito quando fazemos a Ele os pedidos, a fim de que em nome de Jesus sejamos atendidos. E que o nome de Jesus seja glorificado. E que o nome de Deus seja glorificado. Se tem fé em suas promessas, pode esperar grandes coisas. Mas orar em nome de Jesus Cristo significa muito. Quer dizer que nós devemos aceitar o caráter de Jesus. De manifestar o Seu Espírito e de fazer as Suas obras. A promessa do Salvador é dada sobre condição. Sabe qual é a condição? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15 Ele salva os homens não em pecado, mas no pecado. Você já deve ter ouvido essa frase. Jesus não veio para salvar o homem no pecado. Não em pecado, mas do pecado. E os que o amam manifestarão o seu amor pela obediência. Toda a verdadeira obediência vem do coração. A obediência de Jesus também procedia do coração dele. E se nós consentirmos, ele se identificará de tal forma com os nossos pensamentos e ideais. Que dirigirá o nosso coração e espírito em toda conformidade com o seu querer. Que obedecendo-lhe, estaremos seguindo o nosso próprio impulso. Você já imaginou? Você está tão ligado com Cristo, tão obediente a Jesus. Que quando você obedecer a Jesus, isso será um impulso natural seu. A vontade refinada, santificada, encontrará seu mais elevado de leite em fazer o serviço do Senhor. Quando conhecemos a Deus como nos é dado o privilégio de conhecer. Ou seja, quando nós conhecemos pelo estudo da palavra, pela oração, pela convivência, pela intimidade com Ele. Porque nós temos esse privilégio. Quando nós o conhecemos, a nossa vida acabará se tornando uma vida de contínua obediência. Até porque nós não conseguimos desobedecer alguém que amamos. E que sabemos que quer o nosso bem. E que nós somos íntimos com essa pessoa. E nesse caso, não é uma pessoa. É o criador de todas as pessoas. Mediante um apreço no caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se torna aborrecível para nós. Nós temos vergonha, nojo do pecado. Sabe, nós não podemos depender da humanidade quanto a conselhos. O Senhor lhes ensinará nosso dever, com tanta boa vontade, como o faz a qualquer outro. Ele nos transmitirá pessoalmente os seus ministérios, se nos achegarmos com fé. Os que decidem não fazer, em qualquer sentido, qualquer coisa que desagrade a Deus. Depois de lhe apresentarem seu caso, saberão a orientação que é onde tomar. Se você decidir não desagradar a Deus, ele sempre estará lhe orientando nas suas decisões. E sabe mais? Deus, não receberão unicamente sabedoria, mas além de sabedoria, o Senhor vai lhe dar força e poder para a obediência e para o sermão. Foi isso que Cristo prometeu. E Ele cumpre o que promete. Deus nos abençoe e que nós possamos orar em nome de Jesus. E ter a certeza que Ele vai nos responder. Amém? A hora de vocês, permitindo Deus, amanhã, para o nosso próximo encontro. Até lá. A hora de vocês, permitindo Deus, amanhã, para o nosso próximo encontro.